E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pronto Matias, tá o seguinte, hoje eu vim aqui no extremo sul da Capitão Paulista Eu vim mostrar pra vocês, pessoal, e falar pra vocês que hoje em dia, quase todo mundo hoje em dia tem piscina dentro de casa, né pessoal? Quase todo mundo hoje em dia faz uma piscina lá em cima, não sei como é que consegue fazer uma piscina na laje, né? Mas hoje em dia quase todo mundo tem E é pessoal isso, pessoal, que hoje em dia, além de você ter sua piscina, mas às vezes a pessoa não entende, não cuida também da piscina como deve cuidar A pessoa não faz a manutenção exata E a gente vem aqui, pessoal, na RN Piscinas, produtos e acessórios, bem legal Ô gente, olha que legal, viu? Até o Marção aqui, ó O Marção já tá mostrando aqui, pessoal, os melhores produtos aqui, ó E você vai encontrar só aqui na RN, tá pessoal? Que é Ronaldo Piscinas, é bem legal Pessoal, olha só, pra quem não sabe, aqui pessoal, Ronaldo Piscinas, pessoal Ronaldo Piscinas, cuidando do seu lado Gente, a gente vai ter aqui limpeza, manutenção, instalação de filtros e bomba, tá? Instalação de capas também, ó Troca de areia, instalação de cascatas, leds e etc E ainda temos vendas de produtos e acessórios Você sabe que hoje em dia, pessoal, você precisa aí de um cloro especial, né? Pra colocar aí, pessoal, na sua piscina ou no seu poço aí Então você tem que vir aqui, pessoal, e encontrar essa loja Que essa loja aqui é completa, vale a pena Avisa todo mundo lá que pensou em limpeza pra piscina Aqui, pessoal, o produto tá aqui, ó Todo tipo de produto que você imaginar pra sua piscina Você vai encontrar aqui, pessoal Se você for em outro lugar, não vai dar certo Você tem que vir aqui, porque aqui é qualidade e variedade Esse aqui é o Naldo, né, Naldo? Naldo, quanto tempo você trabalha com piscina? 7 anos Mais de 70 anos, cara, que você trabalha com piscina Ou seja, geração em geração, tá? E aí você, se a pessoa precisar limpeza As coisas, você vai tudo lá na hora, né? Claro que sim Colocar também a bomba também, né? Pessoal, qualquer orçamento, tá fazendo a piscina agora Até mês, se a pessoa quiser fazer Eu sei que você falou que não faz piscina Mas se caso... Ah, você tem? Ah, tá E outra, se a pessoa também quiser É uma diga também Você dá a diga pra mim, tá? Deixa eu te perguntar uma coisa pra você Que hoje em dia Até eu tô fazendo As pessoas hoje em dia conseguem fazer Uma piscina na laje? Faz, pô Entendeu? Não precisa mais você pegar e comprar uma chaga Pra fazer uma piscina na laje Você pode fazer uma piscina na tua laje Mas como você vai fazer? Você pega o WhatsApp e entra em contato com o Naldos O cara é especialista Eu só tô falando aqui, tá, pessoal? E é isso aí, pessoal Qual é isso aqui? Ah, o bomba, né? O bancão Isso Olha aí, pessoal Bem legal Bacana Então é isso aí, pessoal A partir de hoje Pensou em produtos de piscina Pensou em Naldos Piscina Tá, pessoal? Ó Cuidando do seu lazer E o resto? O resto é safada travai Tchau